Bom dia, Tileone! Pois é, estamos aqui no nosso estúdio número 1, aqui na nossa produtora, e eu estou recebendo aqui os Goianeiros, né, esse trio que faz sucesso, eles vêm de perdões, né, pra fazer sucesso em todo o Brasil. Bom dia, Simão! Bom dia, Silvano! Bom dia, Morel! Bom dia! E bom dia, João Luiz! Bom dia! Pois é, como nasceu os Goianeiros? Como começou tudo com vocês? Olha, começou o seguinte, nós começamos com um programa de rádio, com o Unho do Rancho, entendeu? Foi a primeira participação que nós tivemos com o Unho do Rancho, então nos festivais, essas coisas assim, fomos ganhando trofeuzinho, e fomos crescendo, foi escrevendo as músicas, e outras pessoas foram gravando também. E há quantos anos vocês estão juntos já? Há uns 25 a 26 anos, eu, Morel e João Luiz. Simão, Morel e João Luiz, os Goiardes, do mesmo jeito. Fiquei satisfeito demais de cantar com esse caboclo aqui, e escutar essa sanfona aqui, porque esses dois caboclos, eu conheci eles em 80, fiquei fã mesmo pra caramba, nós fizemos assim, Simão, Morel e João Luiz. Beleza! Ah, mas tem uma banda, né? E tem uma banda também, né? Filho dele, do baterista, contrabaixista irmão, e o da viola, é o Nestor, que é da primeira dupla. Então é uma família, né, Simão? É. É uma família. Os Goianeiros é uma família. É. Beleza. Ô, João Luiz, quanto tempo você toca esse negócio? Isso aqui é sanfona ou acordeon? Essa aqui é sanfona ou acordeon ao mesmo tempo? Ah, é? Eu não sei distinguir a diferença. Tudo é a mesma coisa, né? Quanto tempo você já maneja esse instrumento? Ah, já tem... Essa aqui eu tô com ela desde 80. 32 anos. Mas tinha outra, né? Sanfoninha velha, furada, que foi... Primeiro é um escandale furadinho, você falou, soprado. E essa aqui já tá na minha mão, já tem 32 anos. Fazendo sucesso. E nesse CD que a gente tá gravando, quem for ouvir, adquirir esse CD, vai ouvir o solo do João Luiz em toda a faixa, o meio, tudo, começo, meio e fim, tudo dele. Graças a Deus. Ah, é um solo, né? E qual posição? Simão. Simão. Pra rimar. O show de vocês, além das músicas de autoria de vocês, também vocês cantam músicas de outros artistas. Tipo? Parada Dura, né, Simão? Parada Dura é do Gino. É o mais estilo de batidão, né? Do Gino. Tri Parada Dura. É rasqueada, machonada, assim. E vai arrebentando, né? Eu posso pedir um pedacinho de cada coisa um pouquinho, só pra gente relembra? Tri Parada Dura. O carro e a faculdade. Eu tenho em meu escritório, em cima da minha mesa, a miniatura de um carro que a todos causam surpresa. Muitos já me perguntaram. Muitos já me perguntaram. A lições eu decorar. Eu tenho em meu escritório, falar no banco da faculdade. E é isso aí, João. Carro e a faculdade. Um pouquinho agora de ginigeno. Ginigeno. Então vamos lá, um transporte de boiada. Boiadeira também. Essa é chique. No último. Comprei uma grande boiada que estava empastada no norte de Mineiro. Comprei mil e duzentos no vírus, enxofa a boiada, vencei em carreiro. E os goianeiros, vocês vão cantar uma música de vocês. Quem disse que nós não briga? Ah, nós briga. E se puder correr, nós corre. Ah, nós corre. Mas se chega, nós não canta. Nós vai brigar noite e dia. Se o tempo esquentar. E nós corre sem quantia. No forró que a gente chega, nós dança com a mulherada. Se os namorados dela vier pra nos dar pancada. Nós enfrenta ele no braço. E com nós vai dar trabalho. Se a coisa fica feia, aí nós corre pra caralho. Quem disse que nós não briga? Ah, nós briga. E se puder correr, nós corre. Ah, nós corre. Mas se chega, nós não canta. Vai, vai, briga. Noite e dia. Se o tempo esquentar. E nós corre sem quantia. Quem disse que nós não briga? Ah, nós briga. E se puder correr, nós corre. Ah, nós corre. Mas se chega, nós não canta. Nós vai brigar noite e dia. Se o tempo esquentar. E nós corre sem quantia. Nos rodeios e dorados. Hoje nós vai pra fazer regaça. Nós não tem burro bravo. Nós pega todo no braço. Quanto mais bravo, melhor. Nós já pega lá no breite. Hoje nós acorda de repente. Hoje nós sofre pra cacete. Quem disse que nós não briga? Ah, nós briga. E se puder correr, nós corre. Ah, nós corre. Mas se chega, nós não canta. Nós vai brigar noite e dia. Se o tempo esquentar. E nós corre sem quantia. Ah, nós corre.